Então, para quem está aqui hoje no grupo, para quem não estava na reunião, a reunião lá foi uma reunião bastante positiva, né? É onde a gente... A gente não estava, mas já estava também contado que ia participar. E a intenção da gente é levantar o futebol de Caetês, né? Conta com vocês. É uma tarefa difícil, né? Como a gente falou lá. Não vai pensar que é algo fácil, não. Mas, a partir do momento que a gente viu o despertar das autoridades, porque as cobranças são muitas. Eu falava aqui com a maestra, chegou o dia aí. A gente fala mais do extracampo, porque hoje a gente não vive mais nisso. Eu vivi muito esse ambiente dentro de campo. Quando eu venho no campo, cada vez que eu venho, passa um filme. Hoje a gente tem mais condições de fazer futebol do que naquele tempo. Isso é um fato positivo, né? A gente tem jogador. E a gente tem uma população sedenta, sedenta, desse espaço do domingo à tarde em Caetano. Sempre foi tradição na nossa cidade. A gente não pode ficar arrumando desculpa para não fazer futebol, não. Primeiro, o fator principal, a peça principal, quem é? É o jogador. E a gente está vendo o que vocês estão querendo. Ah, tem um ou outro que não quer compromisso. Toda vida teve. Tem um que trabalha. Esse daí, de jeito nenhum, não pode ser excluído. Porque eu fui um desses também. Eu fui o 10 desse time aqui e eu não treinava. Por quê? Porque eu não podia. Mas quando era de manhãzinha, eu corri os meus 5 quilômetros, né? Até uma vez foi formado um time aqui. E o Indy era o treinador. Aí o Indy entrou no time, né? Começou a treinar todo mundo aí. Aí o menino disse, o gordo não pode vir treinar, não. Aí eu disse, não joga. Quando foi numa quinta-feira, teve um feriado. E eu vim treinar. Aí quando eu treinei, é quando terminou o jogo. Eu disse, o meu time é esse aqui. E mais 10. Agora eu quero que ele se cuide. Então a minha tarefa é essa. Era se cuidar. Então não vamos excluir quem está de fora, não. Trabalhando. Não é dizer, ah, eu treino. E o cara não vem e joga. Mas não vem por quê? Porque trabalha. Se você olhar direito e está deixando... Sai lá do hospital. A responsabilidade que ele tem, mexer com saúde, não é fácil, não. Por quê? Porque foi jogador. E ele está sendo cobrado. Por que é que não tem futebol em Caetés? Não é? Então a gente não pode se conformar com isso. Esse grupo que está aqui hoje... Esse grupo que está aqui hoje... Ele pode ficar marcado. Como for um grupo de homens, né? Que vai mudar a história do futebol em Caetés. Eu creio nisso. Vai ter um ou outro que vai sair, vai. Isso aí tudo dá. Mas o importante é vocês querem. Uma competição que a gente está vendo aí... Já com data marcada para estrear. Né? Uma competição a nível da nossa região. Jogar no campo da Águia. Era o sonho da gente. Todo mundo. Mas, rapaz, jogar na Águia. E hoje nós estamos tendo a oportunidade... De formar uma equipe... Com todas as dificuldades. Mas, repito... Com mais condições de que há muitos anos atrás. A gente chegou a jogar... Para vocês terem uma ideia... Estrear no campeonato na Águia. Essa Copa do Águia vocês vão jogar. A gente chegou... Na hora do jogo não tem transporte. E não era que nem hoje não. Todo mundo tem um carro. Que era tudo mais fácil. Caminharia que perdeu. E a gente foi em cima do caminhão. E nós chegamos lá e ganhamos o jogo. E a torcida começou a acreditar. Uma coisa eu digo a vocês aqui. Pode ter certeza disso. Jogar em Caetés é diferenciado. Porque a torcida aqui é... Quando o time... Em grena que começa a jogar mesmo... Sala e lota. Joguei em Arco Verde. Joguei campeonato de ganho. Joguei muitos campeonatos por aí. Todo mundo me dizia. Não tem lugar... De futebol amador igual Caetés não. Não é? Agora o que é que a turma quer? Olha, Gão. Não. Como o Gordo... Gordo usou agora, né? Da palavra. Eu acho que... A gente tem pouco tempo, né, Cal? Para fazer um treino esticado. Puxar mais. A gente vai fazer só um alongamento. Uns 10, 15 minutos de corrida. E o Botafo está em campo como tem hoje. Tem um time completo. Dá para até Gordo dar uma observada. É... Para a gente ter mais tempo. Eu acho que 3 e meia, Cal? 3 e meia. É muito tarde já. Para você mandar ele vir. Eu acredito que 3 horas. O cara que pode vir 3 e meia. Aí pode vir 3 horas. Então eu acho que o certo é vir 3 horas. Porque aí fica pouco tempo para fazer a parte física. Se a gente for fazer um treino. Como é que vai dar tempo para você treinar a parte física. Depois de treinar. Então tem que ser 3... Eu acredito que seja 3 horas. Depois você vê isso aí no grupo. E é isso aí. E Gordo vai... Acho que Gordo entende muito de futebol. Está vindo para somar. Tem Zé Tonho, tem Bia aí. Tem... Olha o carequinha que chegou ali agora. O cabra que sabe muito de futebol. Gabriel. O Gabriel que não precisa dele também com a gente. E é... Todos é para somar, né? Para a gente fazer o equipe. Para ficar na história, né, governo? Então vamos lá para a gente começar a fazer um treinozinho. Tchau. Tchau.